Música Todo mundo sabe a verdade vou falar As gatas é que fazem esse mundo gerar Eu quero olhar, eu quero beijar Cada segundo eu quero me apaixonar Eu quero outra gata Eu faço essa gata Eu quero outra gata So here we go, pump it up, check it out Wind it up, pump it up, check it out Wind it up, pump it up, check it out Wind it up, pump it up, check it out Oh yeah Oh yeah Jimmy Deus Damique Eu quero uma gata Eu quero uma gata Eu faço minha camata Eu quero uma gata Eu quero uma gata Então eu faço... moneness O que é isso? O que é isso? O que é isso?